Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, sou Diretor Comercial da Vida. Estou aqui junto com a Lastobor, nessa goleira da FISP, um evento muito importante para o nosso evento. Lembrar um pouco da parceria entre Lastobor e Vida, que já se permanece por muitos anos. E eu tenho certeza que esse evento aqui vai crescer cada vez mais a nossa parceria. E os frutos virão no futuro. Um abraço, até mais! Legenda por FISP